Tudo bem pessoal, olha a promoção de hoje que você não pode perder, como amanheceu chovendo aqui, a pessoa fica muito feliz e quer dividir essa alegria e da minha forma para contribuir com vocês é fazendo promoção hoje a roçadeira touro que é de 990, só a roçadeira, hoje quem comprar ela vai ganhar enxada, olha só somente hoje, somente hoje, escreva na nossa rede social e fique ligado que tem promoção eu sei que tem muita gente esperando aí com o dinheirinho guardado para poder, esperando uma promoção e fica me cobrando, me cobrando e hoje, somente hoje, a vista, pix, depósito e somente não tem cartão, não tem nada, somente hoje entra em contato aqui agora e adquira a sua, é a touro, a queridinha do Brasil, 52 cilindradas, vai com lâmina, vai com nalho jogo de chave, galão de dosar, o cinto, a máquina e ganha de brinde essa enxada aí, não vai estar no meu catálogo fala que quer aquela promoção que ganha a enxada, é o nome da promoção, promoção que ganha a enxada de brinde aguardo você agora mesmo, são unidades limitadas que a gente separou para essa promoção agora você tem que escrever aqui na minha rede social e compartilhar o vídeo beijou